Bom dia a todos e seja muito bem vindos aos Cédulas de Companhia. Hoje então apresento aí uma cédula de mil cruzeiros de 1990. Essa aí é uma cédula que ela é de mil cruzeiros, né? Já está o padrão cruzeiro aqui estabilizado no Brasil. Então está aí o Banco Central do Brasil. Aqui vem a numeração da cédula. Observem que temos aí assinando a cédula Zélia Cardoso de Mello e Ibrahim Eris. Temos aí o nosso Marechal Rondon, né? Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Ele é um engenheiro militar e sertanista brasileiro. Ele foi famoso aí por sua exploração no Mato Grosso e na Bacia Amazônica Ocidental, né? Ele nasceu em 1865 e faleceu em 1958. Ele é um apoio vitalício. Ele tem um apoiador vitalício, né? A população indígena brasileira. Foi o primeiro diretor do serviço de proteção ao índio. Ele estimulou a criação do Parque Nacional do Xingu. O estado de Rondon tem um nome em sua homenagem. Temos aí, então, aí os índios, né? Que ele protegeu, né? Temos aí uma referência, então, ao Parque Nacional do Xingu, né? Observem os detalhes, os desenhos que existem nos rostos dos índios, né? São detalhes muito interessantes e muito bonitos, né? Observem ali, então, a natureza sendo representada também e o meio de subsistência dos índios, né? Então, temos aí o nosso Marechal Cândido Rondon, né? Então, está aí um sertanista brasileiro, né? Importante e que está sendo, então, aí homenageado. O estado de Rondônia tem esse nome em homenagem ao Marechal Rondon, né? Devido à sua grande importância, né? Ele estimulou, então, a criação aí do Parque Nacional do Xingu, né? É um nome muito importante aqui no Brasil. Espero que vocês aí estejam gostando aí do tema do meu canal. Desde já, muito obrigado e fiquem todos com Deus. Música 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 Música